Ah, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas tua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande eu te adai Santo de Israel, luz do mundo Galilê, Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande eu te adai Santo de Israel, luz do mundo Galilê, Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galilê Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Marcelo Freitas, 4, 1 e 2 Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Amor ouve teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Que céus e terra passarão Você confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu santo com tudo que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Eu santo com tudo que céus e terra passarão Eu santo nome Pra ver se a gente Pra ver se a gente vai chorar Enquanto isso estou tremendo Quem mandou eu inventar de cantar Mas não canto porque todos cantam Não ligo pro que vão falar Se eu me esquecer de alguma frase Conto quando a gente em casa chega Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do alto Nos nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos casados Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus abençoou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos Casado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Se Deus abençoou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos Casados Marcelo Freitas Fone Núvidas Eu sei que dói Dói quando alguém Vem até você E diz desculpa Foi sem querer Mas se machucou Eu sei que dói Dói quando você Se esforça tanto Perde até o sono Organizando e no final Não a agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente Que não pensa Aí nos coloca Em uma prensa Sem se importar No que vai dar Fala mal e diz O que não viu E quando você soube Seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho das feridas Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Na verdade Pra que estar Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Só mais uma noite Isso vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura Uma noite Mas pela manhã A vitória virá Marcelo Freitas Fundo e dois Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Só mais uma noite Tudo vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura Uma noite Mas pela manhã A alegria virá Disseram pra você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem braço De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceita Sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Trebaçando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que ele te socorre Deus já preparou O pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou Com providência A vitória Chegou Marcelo Freitas Volume 2 Não aceito A derrota Não se desespere Espera um senhor Não largue A sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Repassando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que ele te socorre Deus já preparou Um pódio pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória Chegou A vitória Chegou A vitória chegou Deus entrou Deus entrou Na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória Chegou Oh Ah Ye, ye, ye Disseste Que nunca Me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos Marcelo Freitas, volume 2 Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Tens a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos O choro dura uma noite Mas quando o dia vem o sol Ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Segurem minhas mãos 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 Marcelo Freitas O Senhor é minha luz e salvação Não temerei Eu não temerei Minha força em dias de tribulação Não temerei Eu não temerei Meu coração Irmã testar Em ti, ó Deus Liberta a dor Eu viverei Só para ti Proclamarei Teu nome pra sempre Tu és meu abrigo Minha dor e forte Acha que me salva Meu lugar seguro Sei que tu me amas Eu também te amo Eu também te amo Encontrei descanso Para minha alma Tu és meu abrigo Minha dor e forte Minha dor e forte Minha dor e forte Acha que me salva Meu lugar seguro Sei que tu me amas Eu também te amo Encontrei descanso Para minha alma Em ti O Senhor é bom Meu refúgio em tempo de angústia O Senhor é bom Meu refúgio em tempo de angústia Marcelo Freitas por Nubidós É o começo de mais uma discussão Outra vez os olhos tristes vão chorar Tantas coisas são faladas sem razão Nesta hora ninguém para pra pensar Duas vidas e uma triste decisão Não encontram forças pra continuar Mesmo sem ouvir a voz do coração Acham que a solução é separar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvido Meu filho eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Não tens pra onde ir A mãe em desespero Vivendo pesadelo De ver que a vida não tem mais valor Um lar em decadência Mais uma consequência Mais uma consequência Ausência do amor É impossível aceitar A decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance pro amor A esperança não morreu Nenhum amor adormeceu Nunca é tarde pra tentar recomeçar Se Deus unir os corações Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode se parar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvido Meu filho eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Não tens pra onde ir A mãe em desespero Vivendo pesadelo De ver que a vida não tem mais valor Um lar em decadência Mais uma consequência A ausência do amor É impossível aceitar A decadência de um lar E ver desfeito o que Deus abençoou Pra que pensar em separar Se ainda existe uma chance pro amor A esperança não morreu Nenhum amor adormeceu Nenhum amor adormeceu Nunca é tarde pra tentar recomeçar Se Deus unir os corações Ninguém no mundo pode se parar Marcelo Freitas Sobe no monte Ora em jejum E pede a Deus Pra tua língua transformar Tua língua ruda Deixa minha vida de lado Esquece meu passado E me chama pra orar Sobe no monte Ora em jejum E pede a Deus Pra tua língua transformar Alô língua ruda Alô língua ruda Essa é pra você A Bíblia fala De um pequeno membro Existe em nosso corpo Que pode nos matar A língua é uma pequena fagulha Que uma floresta faz incendiar Por isso Conselho que eu te dou Deixa a vida dos outros E Jesus vem adorar Por isso Conselho que eu te dou Deixa a vida do cantor E vem para adorar O barulho deixa minha vida de lado Esquece meu passado E me chama pra orar Sobe no monte Ora em jejum E pede a Deus Pra tua língua transformar A Bíblia fala De um pequeno membro Existe em nosso corpo Que pode nos matar A língua é uma pequena fagulha Que uma floresta faz incendiar Por isso Conselho que eu te dou Deixa a vida dos outros E Jesus vem adorar Por isso Conselho que eu te dou Deixa a vida dos outros E vem para adorar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado E me chama pra orar Sobe no monte Ora em jejum E pede a Deus Pra tua língua libertar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado E me chama pra orar Sobe no monte Ora em jejum E pede a Deus Pra tua língua ele queimar Música